Aplausos 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 Comecei a minha militância com 17 anos, tenho 49, acho curioso, porque tem alguns setores mais conservadores que falam, se você ficar falando em direitos humanos vai perder voto. Eu falei, lamento amigo, perco voto, mas não posso perder o sentido da minha vida. A gente tem um projeto de cidade, a gente tem um projeto de cidade construído com muitos de vocês. Nós fizemos esse programa nos territórios, nós fizemos esse programa nas favelas, nós fizemos esse programa nas periferias, discutindo com as categorias, que não entro na favela só no ano da eleição. Entro nos piores momentos e quando a favela mais precisa da gente. E tenho muito orgulho disso, porque essa é a essência da luta da gente. Esse projeto não é meu, esse projeto tem número, mas tem sonho e tem gente. É disso que a gente está falando. E isso é muito possível, é muito possível. Eles sabem que se nós chegarmos no segundo turno, nós vamos ganhar essa eleição. Aliás, na última eleição, o Ibope na véspera da eleição disse que eu tinha 15% e eu cheguei a 28%. É bom porque a gente tem memória. É bom porque a gente tem memória. Vocês são fundamentais para fazer com que essa vitória aconteça. Nós temos uma chance concreta de chegar no segundo turno e no segundo turno o tempo é igual de TV. No segundo turno somos nós e eles, debatendo programa, projeto, mobilizando a cidade. Vai vir gente do Brasil inteiro fazer a campanha no Rio de Janeiro se nós formos para o segundo turno. E nós vamos, e nós vamos, e nós vamos, rumo ao segundo turno. Eu vejo vocês nas ruas e nas redes. É o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil.